Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô fazendo aqui um rolezinho solo Pelo interior de São Paulo E aí eu levo vocês junto comigo aqui nessa viagem Essa daqui é a rodovia Engenheiro Constâncio Sintra SP360, pra quem for procurar aí no Google, essas coisas E essa região aqui eu conheço muito bem Eu passei minha infância toda aqui A gente tem uma casinha aqui em Morungaba É uma cidade a 100km de São Paulo Muito conhecida Justamente por essas serras que tem aqui, essas curvas São estradas bem bonitas aqui na região Eu tô aqui com a Crosser Ela se comportou muito bem na estrada, na Rodolvia dos Bandeirantes Que é uma estrada em que a velocidade máxima permitida é 120km Eu vim com ela super de boa A 100km, 110km Ela chega a 120km, mas não é legal forçar muito não Porque nessa velocidade aí ela perde um pouco a estabilidade Dá uma balançada Bom, e por que que hoje eu decidi vir sozinho nesse passeio? Bom, minha mulher e meu filho estão viajando Então eu tô sozinho em casa Então eu tô meio que sem compromisso Tá só eu, o cachorro e os peixes Então eu... Eu tratei de dar comida pra eles logo cedo e tal Sem compromisso de horário E aí eu saí de casa era 15h para as 9h Geralmente quando eu vou fazer um rolezinho em grupo e tal Com mais pessoas Eu saio mais cedo Eu saio 6h30, por aí Deixa eu entrar aqui Mostrar pra vocês aqui o... O bairro que eu passei praticamente toda a minha infância Aqui se a gente for reto aqui nessa estrada aqui E sai naqueles... Naqueles bambuzais que tem muito famosos aqui em Morungaba Aqui antigamente a... Eu vou só falar um pouquinho aqui da região Aquele pedacinho aqui Depois eu volto a falar porque que eu resolvi vir sozinho hoje Um dos motivos é esse também É poder passar em alguns lugares Sem compromisso Fazer o roteiro que eu quero E pra onde eu quero Comer a hora que eu quero Comer a hora que eu quero, enfim Antigamente isso daqui Era tudo terra A cross era aqui em segunda Então antigamente Isso daqui era tudo terra Não tinha tantas casas como Como tem hoje Quando meus pais Compraram terreno aqui Isso daqui não tinha nada Isso daqui era só terra e mato Pouquíssimas casas tinham Nessa... Nessa região aqui Meus pais compraram aqui Se eu não me engano em 86 86 eu acho 86 ou 87 Acho que se eu não me engano Ela foi 86 Então agora nós estamos em 2019 E mudou muito Aqui Até 20 anos Mais ou menos atrás Era tudo terra Acho que se eu não me engano Pavimentou aqui Tem uns 10, 12 anos Era tudo terra E eu lembro que Nossa Era uma aventura vir pra cá As férias eu passava aqui Com meus primos Era uma aventura Porque isso daqui era tudo terra Então Quando chovia Ficavam lá maçal E você não Você não conseguia Nem subir aqui Essa rua aqui Aqui tem um lago Antigamente não existia Essas grades Antigamente não existia Nada disso Eu pesquei muito Nesse lago aqui Com meus primos Tem muitas histórias Aqui desse lago Ali tem umas Aquelas casinhas Aquelas chácaras Ali Não sei se vai mostrar no vídeo Mas com os pierzinhos Bem gostoso ali E tinha uma lenda Que nesse lago Tinha uma sucuri Uma cobra gigantesca Que engoria as pessoas Então Os pais sempre ficavam Com medo Dos filhos Virem aqui Pescar Mas eu com meus primos A gente ia até lá Lá longe Bem lá atrás Entrava no meio Dessa mata E ia pescar lá Tinha muita tilápia Tilápia Lambari A gente pescava E depois Ia pra chácara E Lá minha avó Limpava E fritava os peixinhos Pra gente comer Muito gostoso Dessa época Saudades da infância Geralmente A gente entrava Aqui Hoje Eu já não tenho Mais coragem De entrar aqui De jeito nenhum Porque do jeito Que tá as coisas Deve ter pessoal Que usa droga Pra dentro Então Hoje em dia As coisas mudaram Muito Então Essa subida Aqui Nossa Era terrível Era muito terrível Teve casos Que a gente Tem que Colocar o carro Tentar subir De ré Pra fazer Como se fosse Uma Tração Traseira Então Hoje é isso São obras São construções Essa igreja Aqui é recente Tem uns Cinco anos Mais ou menos Essa casa Aqui Ela é um pouco Antiga Essa casa Aqui é do tempo De quando A gente Veio pra cá Hoje em dia Tem mercado Igreja Tudo Antigamente Não tinha nada Disso Eu sinceramente Eu preferia Como Como era Antes Aqui Que era Bem mato Mesmo Aqui tinha Essa descida Aqui Nossa Aqui Com meus primos A gente descia Isso daqui Com papelão Era realmente Muito gostoso Aqui Época de chuva Tinha Umas Enxurradas Aqui Nossa Era terrível Também Era perigoso Você podia cair Na enxurrada Aqui na valeta E ser levado Embora A gente Se divertia Muito Agora Que se tornou Uma avenida Comercial Ainda Ainda tem Os Bambuzais Tem muito Bambu Aqui Uma região Cheia de Bambu Aqui A gente Tem A casinha Aqui Mas Claro A casa Está alugada Então Por privacidade Os inquilinos Eu não vou Mostrar Para vocês Onde que é Aqui Também Tinha Um Lago Que eu pescava Muita traíra Aqui Tinha Agora Tipo um brejo Porque tinha Um lago Eles Eles Fecharam O lago Aqui Sei lá Eu acho um pouco Triste Essas coisas Eu que passei Minha infância Aqui Isso daqui Era um Nada Era tudo Mata nativa Praticamente Aí você Viu A civilização Desse jeito Aqui tem Uma outra Uma fazenda Também Que a gente Pescava Aqui tem Um Um sítio Que foi gravada Uma novela Da Globo Se eu não me engano Em 86 Também Não lembro Qual que é a novela Agora Mas enfim Eu estou mostrando Um pouquinho Para vocês A minha infância Dos lugares Que eu Passei Minha infância E E vamos lá Tá Eu tenho Rodei até agora 102 km São 10 e 34 da manhã Tá cedo ainda Para voltar Para São Paulo Vamos Um pouquinho Mais para frente De repente Até Serra Negra Serra Negra Ou Águas de Lindóia Vamos ver Dependendo do tempo Se der De repente A gente vai até Minas Tudo muito bonito Muita mata Ainda E se vocês Vejam Sim Coisa De De 30 anos Ali onde a gente Tem a Casa Mudou tudo Sim Simplesmente Ficou Totalmente Urbanizado Provavelmente Daqui Mais 30 anos Olha Essa área Verde Vai tudo Com vinagre Bom Chegando aqui Chegando aqui No centro De Morungaba Vou só mostrar Aqui Para vocês Eu Passar Radar Aqui Tomar cuidado Eu Vou virar Aqui Mas só Que eu Quero Só mostrar Para De repente Quem tem Interesse Em conhecer Aquele famoso Arte Café Onde os motoqueiros Vem Tomar um café E tal É aqui Aqui Tem Essas motos Paradas Aqui Arte Café Mas Eu Hoje Como estou No Passeio Raiz Vamos Fazer A volta Aqui E não Vamos Ali No Arte Café Vamos Fazer Um Tomar um café Dentro da cidade Mesmo A padaria Mais tradicional Aqui A padaria Que está Mais de Quarenta anos Aqui Na Na Cidade Aqui O centro Da cidade De Morungaba Praticamente Não mudou Nada Isso aqui Está praticamente Igual Nos últimos Trinta anos Pouquíssimas Coisas Mudaram Pouquíssimas Essa panificadora Aquela É Bem antiga Também Mas Está igualzinho Desde quando Inaugurou Não mudou Nada Aqui A pracinha A igreja Aqui De Morungaba Minha irmã Foi batizada Nessa igreja Esse mercado Também Muito tradicional Minha irmã Minha irmã Se batizou Aí Isso Em 1990 Deixa eu Arrumar Um lugar Para parar Aqui Para essa padaria Aqui Porque essa padaria Aqui É Tradicional Bom Saí de Morungaba Tomei um café Ali Na padaria Tradicional Três reais O café Pedi um pão Na chapa Eles não tem chapa Mas tudo bem Padaria Acho que não Deve ser o mesmo Dono de antigamente Não sei Alguma coisa Está diferente Ali Bom Então Saindo de Morungaba Agora estou A caminho De amparo Por essa Linda Estrada Essa região Aqui é muito Bonita Vale muito A pena O passeio Olha Que lugar Bonito Olha Isso Que Bonito Mata Mata Nativa Aqui Ainda Bem sinuoso Aqui E aqui É uma estrada Que Que não tem Muito Movimento Geralmente Quando o pessoal Vai para Minas Eles preferem Ir por outros caminhos Pegar Pegar Dom Pedro Sei lá Fernão Dias Então Aqui não tem Muito Muito Movimento Não Aqui ainda É a rodovia Engenheiro Constâncio Sintra SP 360 Eu não lembro Se no começo Do vídeo Eu falei 310 Mas é 360 Hoje está um dia Bem agradável Deve estar agora Por volta De uns 20 Graus Céu de brigadeiro Ah e detalhe É que o passeio É raiz Viu Essa região Aqui eu conheço Como a palma Da minha mão Eu estou aqui Com o suporte Aqui de celular Só para poder Controlar A GoPro E para poder Escutar música Eu quero ver Se mais para frente Eu compro Aqueles Tipo Aqueles negócios Que vai no capacete Sabe Que Tipo Intercomunicador Olha isso Olha que lugar lindo Olha que vista Mas a motinho Está vindo super bem Super tranquila Super de boa Estou gostando Mais dela Na estrada Do que a Inimax Vou gravar Aproveitar Essas paisagens Maravilhosas E fazer um vídeo Desses primeiros Mil quilômetros Com a Crosser Isso aí As paisagens Aqui para frente São todas lindas Essa estrada É basicamente Toda assim Para o vídeo Não ficar muito longo Eu vou Pausar Eu vou pausar E depois Mais para frente Eu continuo Bom pessoal É Tive um problema Com a GoPro Para variar Já não fazem mais GoPro Como antigamente E aí eu acabei Não filmando É A parte ali De Serra Negra E Lindóia Agora eu estou aqui A caminho A caminho De Águas de Lindóia Mas também A paisagem mudou muito De quando eu vinha Para cá Quando criança Para agora Aquela Aquela As paisagens Bonitas Tal Não tem mais A rodovia A rodovia A rodovia está Praticamente Assim Igual Essa É O asfalto De excelente qualidade Mas Com esse tipo De paisagem Assim Muito Muitos carros Já não Já não é Tão 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 Deserta Estrada Muitas Construções Margeando A rodovia Radar Aqui É Muito lixo Na estrada É Incrível Como as As pessoas Não tem O mínimo De educação Pô Custa Deixar O O lixo Dentro do carro E depois Quando chegar No destino Joga fora Não Joga na estrada Até a Gua de Lindóia Dependendo Até Monte Sião Que é o sul De Minas Vamos ver Eu estava falando No começo Do vídeo Ainda que Essa viagem Eu optei Por Fazer Sozinho Justamente Por Essa Questão De De compromisso De horário E de De não se programar Muito A minha programação Era Eu falei Ah Eu vou Sair de São Paulo Vou dar uma passada Em Morungava E de lá Eu vejo O que que eu faço Aí eu resolvi Até um paro Estradinha Muito bonita Aí passou ali Serra Negra E estava Um horário Mais ou menos Tranquilo Então eu falei Ah Vamos continuar Continuar na estrada Curtindo aqui A moto Curtindo as curvas E aí Na hora que eu tiver Médio Cansado Eu tenho que voltar Porque depois tem Esse caminho Todo de volta Para fazer Águas de Lindóia Capital termal Do Brasil Sempre tem Os radarzinhos Aqui Toda entrada E saída De cidade É incrível Como tem Radar Eles fazem isso De propósito Para Que é justamente Para você Ganhar esse presente Quando você chega E quando você sai Até agora Foi bem tranquilo Eu não precisei Colocar o GPS Em nenhum momento Apesar de ter mudado Alguns caminhos Tal A estrada Não está mais Tão igual Tem algumas placas Que Que indicam Essa região Aqui de Lindóia Monticião Serra Negra Tem Aproximadamente Uns Uns 25 anos Que eu Uns 25 anos Que eu não venho Para cá Chegando em Monticião Minas Gerais Eu coloquei aqui No GPS Eu quero ver Que tem Uma fazenda De café Aqui próximo De repente Comprar algum Café Aqui Café É típico Aqui de Minas Gerais E aí E aí Depois Se ajeitar Para fazer Uma Tocada Boa Direto Para São Paulo Já começam a ver As placas Aqui Ouro Fino Belo Horizonte Pozô Alegre Ouro Fino Não é muito longe Daqui não Mas eu vou Só até Essa fazenda De café De café Mesmo E aí Depois Eu já volto Essa estradinha Aqui Eu nunca andei O máximo Que eu Vim aqui Foi até Até Monticião Agora Aqui Já é A estrada Que liga O Oceão Ao Ouro Fino Uma estrada Bonita Também Uma estradinha Legal O vento Está bem Forte Aqui A moto Dá uma Balançada Bastante buraco Essa estrada Aqui Tomar cuidado Para não pegar Nenhum Pegar algum buraco Aqui É problema O lado mineiro Hoje não é tão Bem conservado Quanto o lado paulista Aqui Uma represa Um lugar bonito Aqui Bom Já estou de volta Aqui em Morungaba Parei ali Para comer Uma coxinha De massa De mandioca Maravilhosa Nossa Uma das melhores coxinhas Que eu já comi Na minha vida Essa fiarada Aqui Está feio Acho que Está aparecendo No vídeo Uma BMW Passando Vocês acreditam Que Nesse passeio Aqui Que eu fiz A única moto A única moto Popular Que eu vi Foi a minha Eu Só vi BMW Triumph E Harley Só Está isso Fazendo passeio Tá As motos Populares As únicas As únicas Que eu vi São dos locais As pessoas Que moram Na região Indo de um lugar Para o outro Do ponto A O ponto B Mas Como você sabe Que são os locais Por causa da vestimenta A pessoa não vai Fazer um passeio Desse De bermuda Chinelo Camiseta regata Então assim O pessoal Que você vê Que realmente Está passeando Só Essas três marcas Ó A minha Crosser Aqui 150 Me leva No mesmo lugar Que essa linda BMW Da frente Leva Claro Com as suas Devidas Limitações Você tem que Saber Conhecer Sua moto Respeitar Os limites Da sua moto Tomar muito cuidado Com a moto De baixa cilindrada Você não tem Aquele torque Eu estou aqui Em quinta 72 por hora Eu vou virar o acelerador Não acontece nada Não acontece nada Estou com o cabo Enrolado Ela se mantém A mesma velocidade Então se eu tivesse Com uma moto De maior cilindrada Ele responde na hora Imediato Tudo isso Mas aí você vai deixar De fazer um passeio Vai deixar de curtir Porque você não tem Uma moto De alta cilindrada Ou média Cilindrada Não O importante É Estar com a manutenção Da moto Em dia Documentação Em dia Tudo certinho E aí vai embora Devagarinho Aqui são os famosos Bambuzais De Morungaba E formam um túnel De bambu Esses bambus Aqui são antiquíssimos Eu era criança Já tinha isso Não era fechado assim Mas já tinha Muito bonito Até agora Já deu quase Sete horas De viagem Tem um louco Aqui na minha cola Isso que a gente Tem que sempre Tomar cuidado Na estrada Uma moto De baixa cilindrada Tem que ficar Sempre atento No retrovisor Olha que filho da puta Viu Olha como que eles andam Tá vendo Isso tem que tomar Muito cuidado Dá uma merda De um carro 1.0 Fazendo isso Tá achando Que tá onde Vai passar Mais um aqui Isso aqui Isso aqui É pista dupla Meu Pô Anda Anda na esquerda Esse assim São dos cuidados Que você tem Que tomar Na estrada Isso independente Se a gente Vai com moto De alta Ou baixa Cilindrada Tem que tomar cuidado Mas a de baixa Cilindrada É um pouco pior Porque você Não tem como acelerar Eu gostaria de ter uma moto De média Ou alta Cilindrada Não pra correr Eu não Eu não gosto De correr Mas pra ter Essa força Quando você precisa Ter uma resposta Melhor No acelerador Interessante Parece que tem motorista De carro Que tem raiva De quando tem moto Na frente Não pode Sabe Generalizar Nada nessa vida Você pode generalizar Não é porque Tem uns motoqueiros Aí muito loucos Que anda Que nem louco Arrancando retrovisor Dando chute Em porta De carro Não pode Generalizar Achando que todos Vão fazer a mesma coisa Não é bem assim Que funciona Bom Mas o caminho todo Na Aquele Aquele louco Que passou por mim Daquele jeito Foi o único momento Assim De maior tensão Porque o resto Do caminho Bem Bem tranquilo Sem problemas Cheiro de eucalipto Aqui é maravilhoso Ó pessoal Passear é muito bom É muito gostoso Viajar Mas o mais gostoso É você chegar em casa Encontrar a família Encontrar os animais De estimação Isso não tem preço Isso é o Mais gostoso Minha mulher E meu filho Estão viajando Eles chegam amanhã Mas o cachorro Tá aqui esperando Né puppy Né Tá com saudades Vem cachorrão Hum Que alegria né A gente sai de casa Pode até deixar Deixar comida Tudo Ele não come Ele não faz xixi Não faz cocô Não faz nada Só quando a gente Tá em casa Pronto Agora eu vou te dar comida Tá bom Que alegria né É Cheguei É isso aí pessoal Espero que Que vocês tenham Gostado do vídeo Uma viagem Bem Bem bacana Uma viagem Passeio que você faz Você gasta muito pouco Esse tipo de passeio E se diverte bastante Beleza Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo Um grande abraço a todos